Academia Piauiense de Letras Muitas vezes a gente fica se perguntando pra que serve? Qual sua verdadeira finalidade? Agora a gente sabe O governador Wellington Dias do PT decidiu ser um acadêmico Lançou seu nome para concorrer a uma vaga Mas ele não concorre com ninguém Sua candidatura é uma imposição Mais que isso, uma impostura Quem se candidatar contra ele é pra perder Quem pode concorrer contra o governador do estado? Contra o governador e exercício de mandato Contra a máquina governamental Pra ele ser candidato, ele devia renunciar Ou então, não se candidatar agora Porque é muita covardia Embora saibamos que ele é um covarde por natureza Ou então, seus possíveis concorrentes já inscritos Renunciarem à candidatura Sim, eles deveriam renunciar Porque será um massacre desonesto É o peso da máquina governamental E não a escrita do governador que vai pesar na escolha Pode ter absoluta certeza disso Vamos lá Vamos lá